No sono da guita, não bota que eu chapa, chapa que a vida tá curta Não curta até que eu mais arrui no time, a capa da linha que insulta Insulto, solto, leve, comigo o choro é livre Eu vou deixar a deve, sem cheira a coca, tipo P1 vs Big Mike, Big Mike começa Quem quer batalha boa, grita sangue Sangue Ei, ei Energia, hein? É nóis, irmão, tamo junto, caralho Ei, ei Ei Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Sangue Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, ó Ei Satisfação pra bater na sua cara E sempre que eu mando a rima, a teta rara Cê olha o relógio, tudo no pulso Faz tranquilidade que seu verso tá avulso Se pá já deu a hora de se embora, tem certeza Porque cê não manda nenhum verso de beleza Até porque cê sabe que agora você trava Você brinca na orelha, eu brinco com as palavras Só que eu chego pra somar E palavras na sua cara eu vou disparar Brinco é acessório, eu vou te matar É que aqui na batalha as suas ideias não vai colar Aê, vê se entende, ô meu amigo Até porque cê sabe que no verso eu prossigo Porque meu mano, aqui te abalo Né cara, quem tem cara é cavalo E seu túmulo eu vou cavalo Vai cavalo, cê é incompetente Rima ruim, cavalo dado já não se olha os dentes No caso, cê é uma porcaria Cê sabe que cê só representa aqui a hipocrisia Demorou que eu sou fenomenal Porque meu mano, cê sabe que eu te maço aqui no improvisado Quer falar de dente e você faça um canal Você faz um canal porque cê tá alienado Eu tô alienado, não vou explicar Seu canal é de TV, o meu é natural do Panamá Se é que você entende, agora cê não esqueça Canal do Panamá eu vou abrir na sua cabeça Demorou só que o Peu te ataca Sabe que rimando meu mano, o Peu te mata Porque você sabe que cê falou de Panamá Na coabilidade da marca E agora eu te chuto o Panamá, cê Panamá, cê, não vai levantar Sabe que a ideia você não vai emplacar Eu Panamá que você arrumou a treta Cê não deita na marca porque é bici de muleta Demorou, demorou true Sai daqui, vai tomar o seu Red Bull Até porque meus versos o Peu lapida Eu falei de Marta, porque eu tô pisando na formiga Barulho para cima do Big Mike Peu Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Big Mike Peu terminou, começa DJ Ninguém Sorta a voz Aaaaaaaaaaaaaaaah Vão matar ou vão morrer Vão matar ou vão matar Vão matar ou vão morrer Quero ver, eu quero ver Sangue Quero ver, eu quero ver Sangue tem sus, cê tomou uma suspensão, cê é desumano, ei quem faz a fila do suspensão antes de tratar o ser humano. Truta, aqui você não bola, suspensão, porque nas idarias você sempre é a bola, no caso, sabe que eu tenho inteligência, suspensão ou não, no rap cê tomou advertência. Advertência de escola, só que você é nóia e tá cheirando até uma escola, porque é que mando cê vacilão, é pique cola, porque seus vestes aqui na batalha já bastão. Já bastão, essa aí cê já mandou, sinceramente truta agora já não deu caô, cê fala de cola, cê sabe que eu vou explicar, vai com Deus, então cê vai colar. A rima que eu mandei no primeiro round, da hora, mostrou que você é underground, porque eu tô aqui na sinceridade, não é bastão, é batom e eu te mato à vontade. É porque cê já tinha mandado, cê é bobo, aí eu mandei igual porque eu entrei no seu jogo, pra ver se assim você tem uma chance de ganhar, porque só com essas decoradas cê vai avançar. Demorou, só que eu te bato, sabe que rimando meu mano aqui eu te ataco, até porque cê sabe que eu tenho atitude, não é bastão, é bastão e eu sou pique Tiger Woods. Tiger Woods, pode pra, não vai além, cê é bastão, rogando eu sou Van Basten. Aê, não dá pra você charar, porque rimar que é boa truta, você não vai domesticar. Demorou, só que eu tô na improvisada, cê não é o Van Basten, cê é o Van Peste, peixinho, não arruma nada. Aê, não dá pra eu tomar um sapatinho, e eu sou um golfeão e te atropelo igual golfinho. Tranquilão, só que você fala pra caralho, peixinho é peixe, você fala bico de papagaio. Aê, tá vendo só que cê é vacilão, cê é bico de papagaio e eu sou bico de falcão. Vamos lá, barulho para as rimas do Bill, Big Mike, jurados, 3, 2, 1, é terceiro round. E aê, quem terminou, quem vai começar essa porra aí? É isso mesmo, tudo dois, hein, você vacilou no primeiro, caralho. Tá certo, é isso, pô. Relaxa. E aê, bota um abraço, continue. Firmeza, caralho, soltando o DJ. Aê, família, sem maldade, a batalha vai ficar atuando agora, certo? Você tentou cortar meu pipa, mas só deu o estirante, o que vocês querem ver? Sangue! Você tentou cortar meu pipa, mas só deu o estirante, o que vocês querem ver? Sangue! Meu mano, se acostuma, vou bater nessa vagabunda, porque rima cê não manda uma, só bico de papagaio, quebrando a sua coluna. Quebra a coluna, eu causo seu fim, eu sou capiorista do break, então eu faço um quebra-rim. Aê, tá vendo só, porque o rap é obtuso, não é macarrão, rimando, eu mando um parafuso. Demorou, só que cê tá descalço, cê toma um tiro de parafalo e com os versos parafalso. Aê, meu truta, demorou, então pode crer, é macarrão, porque na batalha dá pene de você. Cala a boca, você é regresso, não é parafalo, rimando, eu sou o paralama do sucesso. Aê, tá vendo, não engana, paralama do sucesso, essência do nego drama. Ele falou de macarrão, é que ele é um pimpolho, é macarrão porque ela faz a mistura com molho. Por que que, mano, eu tô no sapatinho, é molho, na batalha, meu truta, cê tá fugindo de mim. Não tô fugindo e cê sabe que eu rimo pra caralho, né molho, cê malha, então cê é gado, malho. Caralho, troquei a rima, mas não dá nada, tu mantém a autoestima. Tem até olé, vim que Ronaldinho Gaúcho cê é um zé mané. Porque meu mando vai se fuder, se é Ronaldinho Gaúcho pra você, a batalha não é rolê. Mas o que que isso tem a ver? Sinceramente, truta, cê posou no proceder. Até porque de você não espero, falou de molho, tem de tomate, marca e ganha de você, eu quero. Vamos nessa batalha! Vamos lá! Barulho para as rimas do P.L. Big Mike! Jurados, 3, 2, 1. Big Mike, primeiro finalista da...